O Charles mandou aqui a arrecadação do governo até agora, 374 bilhões, olha só, vamos calcular, vamos calcular. Ano passado, vamos fazer uma regrinha de três? Vamos fazer uma regrinha de três aí? Em um mês foi roubado da classe produtiva da sociedade, para entregar para a classe improdutiva, 374 bilhões. Ano passado, a gente conseguiu três trilhões de impostos roubados, três trilhões. Se a gente fizer 374 bilhões vezes 12, quanto que dá? Qual a estimativa esse ano? Vamos fazer uma estimativa? Vamos fazer uma estimativa? 374 bilhões, vírgula 5, vezes 12, dá quase 4,5 trilhão, cara. Vai ter 1,5 trilhão de imposto arrecadado a mais, cara. 1,5 trilhão a mais a expectativa aí para esse ano. 1,5 trilhão, só para vocês entenderem o que é 1,5 trilhão, tu paga 10 vezes o SUS. 1,5 trilhão, tu paga 10 vezes o SUS. Tá? Só para vocês entenderem o que é. 1,5 trilhão, tu paga todo o SUS, toda a segurança pública e todas as escolas do Brasil. Você paga e sobra dinheiro. Sobra dinheiro, sobra bastante ainda. Então a previsão, ano passado a gente bateu 3 trilhões. Esse ano, fazendo a regrinha de 3 aqui, do primeiro, do comecinho do ano aí, já foi 374 bilhões. Vezes 12, dá quase 4,5 trilhão, tá? Cara, vai ter uma arrecadação de imposto 50% maior. E vou dizer mais, vai faltar dinheiro. Vamos fazer uma aposta com vocês? O governo vai arrecadar 1 trilhão a mais e vai faltar dinheiro. Vai fechar o ano no vermelho. Vocês vão ver como é que vai ser. Sabe por quê? Porque vai ter contratação de dezenas de milhares ou até centenas de milhares de funcionários públicos. O salário do executivo vai aumentar, o salário do legislativo vai aumentar, os benefícios para os juízes, para os embargadores, para os funcionários públicos de alto escalão. Tudo vai aumentar. Entendeu? Mas, né, tem coisas aí que é o preço justo a se morar em sociedade. É entregar 60% de tudo que a gente produz, come, vê ou cheira para o Deus Estado. Não é lindo, não é maravilhoso, cara? Não é lindo, não é lindo, não é lindo, não é lindo.